Segunda-feira eu vou pro bar, terça-feira eu vou também Bebê, 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 bebê A quarta é pra comemorar, a quinta não vem pra ninguém Bebê, 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 bebê Sexta-feira tem, fim de semana tem Na balada eu sou parceiro, levo meu harem Já que você pensou que eu ia ficar sem ninguém Chapado de mulher, curtindo a migué Eu sou o cara, pode, leva a fé A semana inteira eu caio na zoeira Eu abro e fecho o cabaré Segunda-feira eu vou pro bar, terça-feira eu vou também Bebê, 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 bebê Na quarta é pra comemorar, a quinta não vem pra ninguém Bebê, 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 bebê Segunda-feira eu vou pro bar, terça-feira eu vou também Bebê, 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 bebê Na quarta é pra comemorar, a quinta não vem pra ninguém Bebe, 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 bebe Ela disse para mim que quer fazer sacanagem até o dia amanhecer Fecha os olhos, tira a roupa, chega d'água na boca, essa mina é pra valer Eu vou bem de levinho, começo com a massagem, o clima vai esquentando, vamos fazer sacanagem Eu vou bem de levinho, começo com a massagem, o clima vai esquentando, vai começar a sacanagem Tatarada, 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 rebola o pistão, olho e faz cara de safada Tatarada, 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 Giovanni perguntou, ela disse, tô empolgada Tatarada, 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 rebola o pistão, olho e faz cara de safada Tatarada, 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 Giovanni perguntou, ela disse, tô empolgada Eu tô sempre em uma boada com a gata do meu lado Sou um cara de sorte, eu estou apaixonado, na balada migri, se saiu de madrugada Elas pegam no meu pé, faz marcação cerrada Tatar demais, que beleza, na minha horda tá chovendo, só princesa Dizem Salvador! Eu tô com tudo, tô com maior e forte, só sai do quascope, só sai do quascope, eu me dei bem, sou um cara de sorte, só sai do quascope, só sai do quascope.